Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem vindos mais uma vez aqui no canal GamerCWB Agora eu já trago pra vocês mais um vídeo e mais uma construção da série Modo Construção Esse é o pedido aí do Vinny Play Creeper É o estádio aí do Manuel Barradas, o estádio do Vitória da Bahia, também conhecido como estádio do Barradão Como de costume eu vou trazer as imagens aí pra gente estar comparando com a construção Desde já agradeço aí a atenção de todos e o apoio com a série aqui no canal Bora lá ver as imagens e ver também o estádio como ficou Música Temos aqui ao fundo então o estádio Manuel Barradas, também conhecido como Barradão É o estádio aí do Vitória da Bahia Música Sua capacidade é de 34 mil lugares, um pouco mais, com a inauguração em 9 de novembro de 1986 Bora fazer uma visão panorâmica pra gente ver toda a obra, ver como ficou Música Assim a gente pode ter uma visão mais detalhada Ali ao fundo eu fiz o símbolo do Vitória da Bahia Uma pixel art dele A gente consegue ver também os detalhes ali do estacionamento ao fundo Ficou bem legal Música Olha só a faixa ali da torcida, os imbatíveis Música Deixa eu mostrar uma imagem pra vocês Pra gente estar observando agora ali o detalhe do estacionamento Música 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 Tentei aproximar ao máximo os detalhes aqui do que eu consegui Observando pelas imagens Aqui ao fundo tem uns campos, não sei se é de treinamento É da CT do Vitória, não sei se é isso Música Mas deixei assim só o estacionamento pra ficar bem legal Música Aqui eu fiz a cabine de transmissão Os bancos de reservas Que pelas informações foi mudado agora, recente Música Fiz aqui a torcida visitante Música Olha só, aqui a gente consegue ver o símbolo do Vitória Música Música Aqui também a gente tem a faixa dos imbatíveis Ficou bem legal, ficou bem detalhado aí o estádio do Vitória Música 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 Visão da cabine de transmissão Música Música Olha só, a frente do vestiário A iluminação Música Quero mostrar pra vocês também ali como ficou A parte do estádio com torcida Coloquei ali a torcida Música Música Próxima faixa ali Próxima faixa ali dos imbatíveis Olha só que interessante que ficou Música É isso aí pessoal, esse é o estádio do Vitória da Bahia Música O estádio aí Manoel Barradas É isso aí pessoal, então vou ficando por aqui Espero aí que vocês tenham gostado Lembrando aí que tem mais dois estádios já na lista Que é o estádio do Santa Cruz O do Grêmio que eu estou terminando E também mais um aí que entrou o do Francisco Beltrão Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo E até o próximo jogo Valeu, falou Música 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 Música